E aí galera do IntacTV, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui galera o Ballistic Overkill que foi pedido no último vídeo aí de Overwatch Pedi pra vocês citarem alguns FPS que vocês queriam que eu trouxesse aqui no canal E esse foi um dos pedidos, pedindo pra eu jogar com a classe de Sniper, como vocês podem ver aí tem outras classes no jogo Mas eu não vou adentrar muito nesse tema agora, senão a gente vai perder bastante tempo aqui E eu vou jogar com a classe de Sniper, que foi a classe pedida aí nos comentários Então vamos lá, vou procurar um Free For All aqui pra nós, né? Porque nós gostamos de Free For All, que é loucura o tempo inteiro E esse joguinho aí galera, tá disponível na Steam, se eu não me engano é menos de 20 reais Um joguinho bem legal, se eu não me engano é brasileiro inclusive Ó, como vocês podem ver o gráfico é bem legal até Eu coloquei até um Motion Blurzinho Ó, já começar como aqui ó Tem umas classes que tancam também galera, esqueci de mencionar isso Então não é todo um... Opa, nossa quase que foi um colateral ali, só que o cara pegou o maluco na faca Se começasse no colateral já ia ficar como? Ó, o maluco tancando tudo o meu tiro ali E também não tem Life Regen galera, você tem que ir pegando esses pacotinhos de vida E ó, essa classe aí que fica invisível A classe Ninja, sei lá, morre pra caramba, mano Olha isso, ela tem uma Catanada que machuca, viu? E ela não fica bem invisível, né? Ela fica... Ela refrata a luz, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Free For Allzinho, já começar matando um aqui Rapaz... Aí não dá, né? Ó, ela é invisível como ela... Deixa eu começar a... Quando ela vem, ela é muito rápida, velho Quando ela vem, ela vem pra... Arregaçar Ó, aí também o Sniper fica invisível Quando eu fico parado Mas não é esse... Não é esse o propósito do gameplay O negócio é ruxar aqui, ó Quer ruxar tudo Errou Ó, eu acho que... Não deu pra varar ela ali Ai... Tá bem invisível Consegui pegar Como que vão? A dica... Pra jogar Free For All também, galera É sempre ir pelos cantinhos, tá ligado? Assim você nunca é flanqueado É pelo... De surpresa, né? Pelo menos... A maioria das vezes Então vamos, que vamos Cadê os malucos? Eu tô achando mais ninguém aqui, velho Ó, um delirante ali atrás Uh, flicadinha Ficado foi bonito, hein? Cadê? Cadê? Eu quero ver onde é que tem gente aqui Tô me acostumando com a mecânica desse jogo ainda Que é bem diferente do Rainbow Six Inclusive tem até o minimapa, né, galera? Que é tipo um all hack, ó Tá dando um pontinho... Ui! Um pontinho vermelho que apareceu ali Não deu tempo de eu virar Mas... Uma coisa que eu sinto bastante falta É justamente o minimapa Que ajuda bastante Ai, papai Tô sendo resetado pela ninjinha ali Madimbu Madimbu, Madimbu Parece pra nós aí, parece Deixa eu catei o frag dele Catei o kill de alguém ali Que o cara tá aminhado Essa classe é a classe que tanca Ó como é que ela vai Ela vai teleportando, parece, ó Ah, meu Deus Ela vem aqui, será que ela vai aparecer pra cá? Deu uma desistida ali Pelo que eu tô entendendo Olha o sniper ali em cima Deu mole e morreu, né, amigo? Não pode ficar parado assim, né? No teto No teto é ótimo, né? No terraço Então vamos pelo cantinho sempre, ó Devagar Devagar e sempre Parece aí, amigo Dá a cara pra nós Ai Nossa Virou um Virou pra um lado, matou um Virou pro outro, matou o outro Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Ó, vou mandar uma nadezinha aqui pra ver se Se não pega alguém Não pegou ninguém Ó, só o sparku, louco Tô entrando Numa área aqui em danger, mano Todo mundo perto aqui Pá, picadinha Tô usando a sense bem Bem baixa Nossa, três negolinhas recarregando Ah Vou ver o geral já Sobrou só o invisible Ó o invisible ali, ó É difícil pegar ela, hein? Difícil, mas não é impossível, né? Ai, ai, ai Ainda Consegui acertar um tiro Aqui essa é a classe com colete pesado Uma parada que tem no No Rainbow Six também, né? Colete pesado, tanca mais tiro Aí, ó O invisible já começar com triple kill aqui Esse respawn promete, hein? Esse respawn promete Nossa, tem que escopiar Não escopiar Ai, meu Deus Corre, corre Toma Tô muito miado, velho Muito miado Mas eu levo o meu Levei o Matei o meu Que que o streak, meus amigos? Essa foi Pegamos pacotinho de vida aqui Porque tá difícil Conseguimos sobreviver ali O bolo doido, filho Matamos quanto ali? Ficou um sete Aí, com a vida Vida devidamente recarregada Vamos partir de novo aqui Ó Dá uma olhada no minimapa Tem nego ali em cima Ó, matar mais um Que o streak tá bom Caraca, bicho Inhuman reactions Ó, eu tô ouvindo Ó Nossa Nem invisibil Ó, mais um Essa valeu, hein? 21 barra 7 Aí tá em primeiro Vamo que vamo You'll never see me coming You'll never see me coming Rapaz, matei muito agora Uh Uh Não deu Vamos sobreviver O que eu ia falar É que o menos mal É que pelo menos Dá pra você ouvir É Essa classe ninja Aí que fica invisível Quando ela fica invisível Ela faz um barulhinho Tipo VU VU Mas é vingativo aqui, né? Nossa, velho Nem vi de onde ver esse tiro Não, o sniper tá lá Em ciência Esse aí é camper Ajuda nós aí, mano Tentando ficar em primeiro aqui O cara não tá Colaborando não Com nós Ó Já achei invisível ali Será que ela vai passar por aqui? Não, não vai, né? Arregou Arregou Ó Sniper tá no mesmo lugar No mesmo lugar, né, brother? Ai Ih Saiu do cover Saiu do cover Pediu pra morrer Ah O cara saiu do cover Perfeito ali No head glitch Pediu pra morrer, né? Ó Não adianta pegar a vida Mateu coragem E um concovague O cara Quando Ó O pessoal fica expotado também Enquanto eles estão atirando Acho que é um A classe sniper é boa Por causa disso Porque como ela é Bolt Action Opa Tinha que acertar duas vezes O cara que fez Tem um spawn protection dele Como é Bolt Action Ele não fica muito tempo No minimapa Ou se eu não me engano A passiva dele é que Ele não é mostrado no minimapa Eu acho que é isso Pelo que eu entendi Eu não fico expotado no minimapa Então Já é mais uma vantagem Pra jogar de Um free for all Ai Pelo visto O pessoal tá me achando Muito bem ali Sniperzinho Então Tem um minuto aí Pra tentar chegar no primeiro lugar Matou um Eita Tancou o tiro Não vai catar meu freg não Catou Catou meu freg Só não me mata Por favor Ai Nossa Ela é muito rápida Ela passa Você nem vê Só silhueta Só Não vai catar meu freg não Eles nunca vão ver Eu não vou Tem mais um coragem Com covardes de novo Bum Tomei O cara no terraço de novo Ô Xoxana Ajuda nós Xoxana Ajuda nós Tô querendo chegar em primeiro Aqui Primeiro game de play Ó Tem mais um Tem que aparecer mais gente Pra gente fazer aquele killstreak De novo Bola Bola Down Tô achando mais ninguém Aqui Todo mundo se escondendo Agora Vamos se esconder Doente aqui inteira Porque senão Ele vai ficar em primeiro Amigo Vai ficar em primeiro Ó Cadê Mais ninguém Não acho mais ninguém O tempo tá passando A classe que tanca Tem que ficar bem ligeiro Pra já puxar A submachine O bom O bom também Da classe sniper É que ela tem Um SMG Esses ninjas tão foda É Chegamos em segundinho Até que tá bom Primeiro Primeiro gameplay Já tinha jogado Algumas vezinhas Antes pra ajeitar O A sensibilidade Pra gente não perder Muito tempo com isso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E Comenta aí Se vocês quiserem ver Outros EPS É nóis Valeu Boa